Município de Chaxim lança a campanha de incentivo a não doação de esmolas. Eu sou Franciele de Moraes, jornalista do Canal Ideal, e trago este assunto no direto da redação para um oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Bom, para incentivar a não doação de esmolas no município de Chaxim, a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, está realizando uma campanha. A nossa equipe conversou com o secretário Eder Lussani, que explica um pouco mais sobre essa ação. Essa campanha foi, a gente pensou, numa reunião junto com secretários, prefeito, vice, então a gente resolveu começar a produzir ela, e chegamos nessa campanha que vocês estão vendo agora, uma campanha contra a doação de esmolas, a gente gosta de deixar bem frisado isso, que é contra a doação de esmolas, não contra a boa ação, que é um prato de comida, uma muda de roupa, um cobertor, eu sempre falo que o povo de Chaxim é muito solidário, só que o dinheiro, o dinheiro em si, ele traz outros problemas por trás disso, traz o alcoolismo, traz problema de drogas, traz até a prostituição e trabalho infantil, que a gente já teve esses casos em Chaxim, por isso que a gente está agora fortalecendo essa campanha. Iniciamos com ela na terça-feira, já estamos com uma boa adesão, teve uma boa repercussão dessa campanha, estamos aí desenvolvendo ela. Nós fizemos um outdoor na entrada da cidade, agora no próximo mês vamos estar com um outdoor aqui na praça, temos algumas placas também de identificação nas rótulas, fizemos um trabalho de panfletagem também aqui na avenida, vamos estar repetindo essa panfletagem, levamos alguns materiais, alguns pontos específicos do nosso comércio, que é onde a gente sentia mais, onde a gente sente mais essa presença dos alcoolistas também, que ficam ali pedindo dinheiro, muitas vezes até pressionando para que ganhe esse dinheiro, então foi supermercados, lotérica, lojas aqui do centro, temos vários pontos aí espalhados nessa nossa publicação. A gente tem o serviço do CREAS que atende, a gente tem um assistente social que faz abordagem social, quase que todos os dias ele está aqui pela praça, pela rodoviária, onde tem essas pessoas que ficam mais localizadas, na frente do supermercado também, a gente deixou um assistente social exclusivamente para fazer essa abordagem social. Tendo a necessidade, a gente leva para o CREAS, dá comida, dá banho, banho, a gente tem todo um serviço lá esperando, para quem realmente precisa e está sendo bem atendido. A intenção da campanha é também sensibilizar a comunidade para que encaminhe casos de pessoas que pedem esmolas até a assistência social do município. O número é este que está aparecendo aqui na tela. Este foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você.